Bom pessoal, acreditem, eu estou aqui nos acréscimos das laranjeiras, loteamento do alemão, eu vou tirar essa máscara, sabe por quê? Porque na verdade quem tem que tirar a máscara é quem administra essa cidade. Eu fico triste porque nesse lugar mora inúmeros cidadãos e infelizmente tem que encarar um local como esse para sair ou para adentrar na sua casa. E nessa rua vergonhosa tem alguém portador de uma limitação física. Eu vou tentar falar com ele, acredite, veja a dificuldade que ele tem para sair de casa, mas quem sou eu para dizer isso? Venha até aqui, porque a verdade nua e crua precisa ser mostrada e esse cidadão merece ser respeitado. Amigo, tenta falar conosco, como que é você entrar ou sair da sua casa diante de uma situação como essa? Praticamente impossível. Bem, pode vir mais próximo. Praticamente impossível, né? Aqui eu dependo da colaboração dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, porque senão praticamente sozinho eu não faço nada. E o poder público vem aqui te dar um suporte? Você já recebeu a presença de alguém para vir aqui te amparar? Nada, ninguém. Eu fico sem palavras diante de um fato como esse, porque isso é a mesma coisa que alguém bater na minha face. Sabe por quê? Porque eu estou na cidade que se diz a mais transparente do Brasil. Isso é transparência? Tire você que acompanha o nosso trabalho as suas conclusões. Meu amigo, que Deus te abençoe. Eu espero que depois desse vídeo o poder público municipal te dê direito de cidadão aquilo que o senhor merece, tá bom?